Embaixador União Europeia, Batimor-Leste, Andrius Jacobs, no Diretor Nacional Oxfam, Cati Ricardes e Recuartané, assinacordo, Rorina Fatim, o apoio da Fundação Homo Sanida, continua a implementar o Cuda Ayurris e o Posto Administrativo Baguia, Município Baucau. Ceremonia assinacordone realiza e residência ex-presidente da República, José Ramos Horta e Rametiao Dili. Objetivo é a fortaleza a economia e a aldeia, nos sensibiliza com a degradação ambiental, a ligação agroflorestal ou certificado comércio carbono internacional. Atuou em lança o Rai Matac, iniciativa da economia mataca e dané, se reduz a emissão do carbono, mas provoca mudança climática, se lor e rendimento do agricultor se morou na Cira, a reflorestação da área ambientalmente agrodegradável, nos ajuda a comunidade Cira a desenvolver. Diretora Nacional Oxfam, Cátia Ricard-Sateten, contrato de Magazine União Europeia com a duração Tinanhat, o dirá investimento para a comunidade e a justiça atividade Cuda Ayurris. O Programa IDN é um investimento para a comunidade, que é agora que a gente tem que enfrentar a Rai Matac e Tebdebes. O Programa IDN é um investimento para a comunidade, e a gente tem que enfrentar a Rai Matac. O Programa IDN é um investimento para a comunidade e a gente tem que enfrentar a Rai Matac. O Programa IDN é um investimento para a Rai Matac. que envolve ONU e a Sucu Sanulu e a Baguia, mas temos que incluir Sucu Seluc e a Posto Administrativo Vizinos. Hane San Watukarbao, Watulari Laga. Ex-Presidente da República José Ramazorta, louva a iniciativa União Europeia com Oxfam, onde foi apoio da Fundação Musaneira, onde organiza a comunidade Cuda Ayurris. A iniciativa União Europeia com Oxfam, e a comunidade Cuda Ayurris é um investimento para a comunidade Cuda Ayurris. União Europeia com Oxfam é um investimento para a União Europeia com a União Europeia com a União Europeia com a União Europeia. Então, isso é um bom voto para ajudar a raios e a barbares aqui no mundo, para lutar contra a poluição. Poluição química, poluição industrial, problemas que mais se é uma TCI, mas então o programa da União Europeia é uma política importante. Mas nós podemos ver, Zovell da Costa Zeman.